Olá alunos, retornamos para a nossa disciplina de Programação 1 e Lógica e Técnica de Programação. Então, continuando com o assunto de noções de lógica, vamos nos aprofundar um pouquinho a mais em alguns elementos que nós apenas tocamos na aula anterior. Então, no finalzinho da aula anterior, eu pedi para vocês assistirem a um vídeo que era o Exact Instruction Challenge, que é um vídeo que mostra uma brincadeira entre um pai e dois filhos, em que os filhos tinham que escrever as instruções exatas para que ele fizesse um sanduíche de geleia e manteiga de amendoim. Inclusive, eu pedi para vocês fazerem uma atividade no final da aula passada, em que vocês iriam fazer as instruções para que eu analisasse de como fazer o sanduíche preferido de vocês. Então, lembrem de fazer essa atividade. Então, no vídeo, aconteceu essa brincadeira entre o pai e os filhos de quais são as melhores instruções para fazer o tal sanduíche deles lá. E no vídeo, deu para perceber que as crianças, aos poucos, foram entendendo alguns aspectos que eram necessários para eles criarem um algoritmo melhor lá naquela brincadeira. E a gente vai analisar esses aspectos aqui também. Então, primeiro, alguns conceitos amplos que nós precisamos ver sobre os algoritmos e que eles começaram a perceber lá, meio que intuitivamente. Primeiro, o nível de detalhamento com o qual eles têm que escrever. Eles começaram a escrever com um nível de detalhamento bem pequeno, sem colocar detalhes. Por quê? Porque eles estavam escrevendo como eles estavam pensando, o que seria necessário para eles fazerem um sanduíche. E não para o pai, que o pai estava atuando ali como se fosse um computador. Ele estava fazendo, literalmente, o que estava escrito, que é o que o computador vai fazer para a gente. O computador vai fazer exatamente o que a gente mandar ele fazer. Nem a mais e nem a menos. Então, se a gente espera que o computador faça tal coisa, nós temos que escrever que ele faça tal coisa. Então, por isso que os algoritmos que em algum momento vão virar programas de computador, eles requerem um nível de detalhe bem maior do que o que nós somos acostumados a gerar nas nossas instruções do dia a dia. Então, esse é o primeiro desafio para quem vai aprender a programar. É representar as nossas instruções com mais detalhes. Então, quanto menos detalhista a pessoa é ao descrever alguma coisa, mais dificuldade ela vai ter para vencer essa barreira. Mas não é nada impossível, não é nada muito difícil, não. É só se conscientizar de que você tem que ser mais detalhista nessas instruções que você vai passar em um algoritmo que vai virar um programa. e então descrevê-las, descrever esses detalhes maiores. Aí depois, que tipo de comando eu posso colocar? Eu posso falar qualquer coisa para o computador? Eu posso mandar ele fazer qualquer coisa? Não. Porque nós temos que primeiro nos perguntar o que o computador sabe fazer. Se o computador sabe fazer determinada coisa, então eu vou falar para ele, vai ser possível que eu fale para ele fazer tal coisa. Aí ele vai entender e ele vai executar. Mas às vezes ele não sabe aquilo. Se ele não sabe fazer aquilo, eu vou ter que criar um outro algoritmo que ensine o computador, que fale para o computador como ele faz tal coisa, para só então eu utilizar aquele conhecimento. E é aí que a programação evolui. Então, isso também depende de em que nível eu estou olhando. Porque o computador, ele não é uma coisa, ele é uma coisa em cima de outra. Existem várias camadas no computador, camadas de abstração. Então, se eu pensar na camada mais baixa, eu tenho o computador, o processador do computador. O processador do computador, ele sabe fazer pouquíssimas coisas. Ele sabe somar, subtrair, multiplicar e fazer nada. É o que o computador sabe. Então, qualquer coisa além disso, naquele nível, o computador não vai entender. Mas lógico que programar só com isso ia dar um baita trabalho. E sim, teve pessoas que na época em que era isso que existia, eram obrigadas a programar com isso. E dava muito trabalho. Só que, com o tempo, nós fomos criando programas que melhoravam isso. Então, forneciam para o programador mais tarefas que o programa, que o computador entende. Aí a gente já está num nível mais alto, que também é o computador. Ainda é o computador, mas é um nível de abstração mais alto do que é o computador. Aí, se eu estiver nesse nível mais alto, eu consigo passar comandos diferentes, comandos mais elaborados, mais avançados. Não vou estar restrito a somar, subtrair, multiplicar e fazer nada. Eu vou poder pedir uma raiz quadrada, vou pedir uma potência, vou pedir várias coisas que o computador já vai entender. Então, eu tenho que saber em que nível eu estou fazendo a minha comunicação com o computador. Para eu saber que tipo de tarefa o computador sabe desempenhar. Então, para a gente entender que tipo de comando a gente pode passar para o programa, para o computador, a gente tem que entender o que ele sabe fazer. E se a gente precisar que ele saiba algo a mais, nós vamos ter que escrever um programa que utilize o que ele já sabe e o torne capaz de fazer essa coisa a mais. Que aí, depois que a gente ensiná-lo, aí sim a gente pode utilizar esse novo conhecimento, essa nova habilidade que o computador tem. Então, a gente vai começar a escrever algoritmos em cima de algoritmos anteriores. E é assim que a complexidade da programação aumenta com o tempo. E um aspecto que é amplo, mas que é bem importante a gente entender, é a abrangência e a flexibilidade do nosso programa. Imagina que eu vou criar um programa que vai fazer uma continha simples. vai calcular a área de um retângulo, certo? Então, eu vou criar um programa que calcula a área de um retângulo. Só que eu posso escrever esse programa de várias formas diferentes. Eu posso escrever o programa que calcula a área de um retângulo que tenha 3 centímetros por 4 centímetros de lado. Então, ele é específico para isso. Então, esse programa vai servir para eu calcular a área de um retângulo de 3 centímetros por 4 centímetros. Se eu tiver um retângulo de tamanho diferente, esse programa já não serve. Eu vou ter que escrever um outro programa. Ou eu posso escrever um programa que calcule a área de um retângulo. Independente da área dos lados, do tamanho dos lados. De tal forma que eu vou precisar pedir para o usuário me informar quais são os tamanhos dos lados para eu conseguir calcular essa área. Esse segundo programa vai ser bem mais flexível, vai abranger bem mais possibilidades. E só começa a valer a pena eu escrever um programa se ele for ser utilizado várias vezes. Porque não vale a pena eu escrever um programa que vai ser utilizado uma única vez. A não ser que aquela uma coisa que o programa vai fazer, se eu fosse fazer na mão, eu ia demorar bem mais tempo. Aí, tudo bem, mas é muito restrito. Do tipo que eu só vou executar esse programa uma vez e nunca mais vou rodar. O tempo gasto para escrever o programa vai ser muito grande. E talvez não valha a pena. O que vale a pena mesmo é eu escrever um programa que vai ser utilizado várias e várias e várias vezes. Aí, para esse programa ser utilizado várias vezes, ele precisa ser mais flexível e ter uma abrangência maior para eu conseguir utilizá-lo para resolver aquele problema várias vezes ou várias variações daquele mesmo problema. Então, por isso que a gente tem que pensar na abrangência e na flexibilidade do nosso algoritmo na hora de implementá-lo, para torná-lo mais útil. Quanto mais abrangente e mais flexível, mais útil ele vai ser como programa lá na frente. Aí, outros detalhes mais específicos que nós temos que ver é que quando nós estamos criando um algoritmo, nós normalmente pensamos em três grandes etapas do processo do algoritmo. O algoritmo vai ter uma parte em que ele vai receber os dados que ele precisa para fazer o que ele tem que fazer. Então, o que a gente chama de entrada é a entrada de dados. O algoritmo está pegando os dados que ele precisa para resolver o problema dele. Aí, após ele ter recebido esses dados, ele vai conseguir, de fato, resolver o problema. Fazer a conta, fazer a atividade que ele era desempenhado para fazer, foi desenhado para fazer, que é o processamento. Então, ele vai fazer a parte do processamento, que é utilizar aqueles dados para chegar na solução. E depois, ao terminar, ele vai fazer a saída, ele vai informar para o usuário que resposta ele obteve, o que ele conseguiu com aquilo. Então, as três etapas, as três grandes etapas em um algoritmo são entrada, processamento e saída. Isso é tão característico da área de programação que a área de programação, a área de computação, de forma geral, há algumas décadas atrás, era chamada de processamento de dados, porque era o objetivo. O objetivo era processar esses dados que entravam e depois saíam. Então, o nome dessa área de processamento de dados vinha dessas grandes etapas aqui. Lógico que esse nome ficou meio que obsoleto e agora o nome é outro, mas tem essa característica de o nome ser baseado nessas grandes estruturas. Por falar em estruturas, quando nós formos desenhar um algoritmo que em algum momento vai se tornar um programa, nós precisamos, nesse processo, pensar em algumas estruturas internas. Por exemplo, variáveis. O que são essas variáveis? Isso é um conceito próximo, mas não idêntico, às variáveis de matemática, por exemplo, que são um local no computador em que eu tenho um nome, eu dou um nome para aquilo, para eu conseguir me referenciar, mas que eu vou armazenar um valor, vou armazenar uma informação, vou armazenar um dado. Então, tem um lugar que eu posso armazenar um dado e eu tenho um nome para ele. Tem uma forma de me referenciar a ele. Então, isso é uma variável. E o valor que eu coloco ali, eu posso alterar com o tempo. Eu ponho um valor agora, depois eu pego ele, leio, faço uma conta, armazeno um outro valor ali. Então, isso são as variáveis. E essa é a estrutura que a gente pode utilizar para tornar o nosso programa mais flexível. Lembra que eu falei do programa que poderia calcular a área de um retângulo de área de lado 3 por 4? Então, eu posso fazer esse programa assim, multiplicando 3 por 4 e o resultado é a minha saída. Mas eu também posso fazer, ao invés de eu ter esses valores fixos, eu tenho uma variável. Uma variável que, em um momento, pode receber 3, no outro pode receber 4, no outro pode receber 7. E, dependendo da área do retângulo, dependendo do retângulo que eu quero calcular a área, melhor dizendo, eu armazeno nessas variáveis um valor específico. E, no final, a conta vai ser independente do valor que está ali. Eu vou fazer a conta de uma variável vezes a outra variável. E eu não preciso saber disso antes para eu saber que essa é a conta que eu vou fazer. Então, isso aumenta a flexibilidade do meu programa. Então, eu vou utilizar essas estruturas internas, variáveis. Outras estruturas internas que eu vou utilizar para aumentar também a minha flexibilidade e abrangência no meu programa são as repetições. As repetições, nós vamos ver como fazê-las num programa, nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Mas o conceito, a gente já pode inserir aqui. Imagina que, num programa, eu faço a mesma coisa várias vezes. várias e várias e várias vezes. Eu posso fazer isso escrevendo que faça isso, depois faz aquilo. Faça isso, depois faz aquilo. Uma por uma. Ou eu posso falar faça isso e isso e repita dez vezes. Isso torna o meu programa mais enxuto, porque ao invés de eu repetir dez vezes aquele trecho, eu ponho um código que fala execute dez vezes esses dois negocinhos. aí pronto. Ele fica mais simples e ele fica mais fácil de entender, ele fica mais objetivo. Então, ele fica melhor de escrever e melhor de ser lido depois. Outra atividade que pode ser, outra estrutura que pode ser utilizada para melhorar o programa é a organização do programa. é reorganizar coisas que podem ser reorganizadas. Lembrem que eu falei na aula anterior que nem todas as operações podem ser mudadas de posição. Isso depende da lógica do seu programa, depende do seu algoritmo. mas algumas coisas que podem ser alteradas, alterá-las, organiza melhor o seu programa e às vezes faz ele ficar melhor, um programa melhor, porque ele foi reorganizado, reagrupado em alguns elementos. E isso com o tempo vocês vão aprender e perceber em que situações você pode reorganizar e que vai melhorar e em que situações não vai fazer diferença. Com o tempo nós vamos pegar essa experiência. Certo? Então, como que a gente vai escrever um programa? Como que eu escrevo um programa? A forma mais intuitiva e mais simples de vocês pensarem agora de como escrever um programa é utilizando uma técnica que é chamada de refinamento sucessivo. Como que é isso? Primeiro, você começa representando o seu algoritmo de forma mais ampla, sem muito detalhe, sem as grandes etapas que o seu algoritmo vai fazer. Primeiro ele vai fazer isso, depois vai fazer aquilo, depois vai fazer o outro. Beleza, põe essas grandes etapas. Sem muito detalhe. Como que ele vai fazer essa primeira etapa? Não, ainda não é o momento. Vai procurando essas grandes etapas primeiro. Certo? Por exemplo, naquele exemplo de fazer um pão, uma receita de pão. Quais seriam as grandes etapas de fazer um pão? Misturar os ingredientes, sovar a massa, fermentar, assar. Pronto. É isso? Essas são as grandes etapas? Se são essas as grandes etapas, nesse início eu poderia representar aquele meu algoritmo de assar um pão como misturar ingredientes, sovar a massa, fermentar e assar. Pronto. Aí depois, no passo 2 aqui do refinamento sucessivo, eu iria sucessivamente aumentar o nível de detalhamento do algoritmo. então eu ia pegar essa primeira parte de misturar os ingredientes e detalhar, que aí eu poderia falar assim, adicione a farinha, adicione a água, adicione sal, adicione fermento, misture gentilmente até... Então eu estou detalhando cada um desses passos. Aí no passo de sovar, aí eu vou falar, sove com... Desse jeito por tanto tempo até a massa ficar com tal textura. Então, eu vou detalhando sucessivamente e se eu achar que ah, não, não ficou suficientemente detalhado, eu vou e detalho mais ainda. Porque com isso eu vou amadurecendo o meu entendimento do algoritmo, o meu entendimento daquela solução e ao mesmo tempo vou melhorando a escrita do meu programa. Então, eu fui, sucessivamente aumentei o detalhamento do meu programa. Beleza? Aí agora o que eu faço? Eu vou reorganizar e reagrupar as instruções do algoritmo para melhorar o entendimento. Às vezes, como eu fui melhorando sucessivamente, algumas coisas ficaram meio estranhas, a sequência de etapas, aí eu penso, ah, se eu botar essa etapa junto com essa ou essa etapa depois dessa, isso vai melhorar o meu processo. Essa é a hora, você vai melhorando essa organização para tornar o seu programa um programa mais estruturado, mais organizado. E quando que eu termino esse melhoramento sucessivo? Quando eu, para eu finalizar o meu algoritmo, no nível de detalhe necessário para a criação do código. Então, esse código, ele vai ser num nível em que você acha que, tá, o programa já começa a entender esse nível de coisa, esse nível de detalhe que eu estou colocando aqui nas minhas etapas. Porque eu comecei com uma representação bem ampla, sem detalhe nenhum, do tipo, misturar os ingredientes. O computador ia saber que ingredientes são, quanto tempo eu vou misturar, como que eu vou misturar, ele não sabe, mas se eu detalhar, aí chega um ponto que ele, ah, tá, isso eu sei fazer. Nesse momento, a gente tem que pensar numa coisa, para quem, sim, quem deve entender o nosso programa? Para quem a gente está escrevendo aquilo? Existem dois, duas entidades que precisam entender o nosso programa. Primeiro, programadores, segundo, o computador. Certo? O computador é óbvio, porque se a gente está escrevendo um programa, é porque o programa precisa ser executado pelo computador. Então, se o computador não entender o nosso programa, foi inútil o tempo que a gente gastou para escrever o programa. Então, essa parte é a parte simples. O computador tem que entender o nosso programa, senão, eu estou jogando o meu tempo fora. Outro que tem que entender o meu programa são programadores. é bem comum, aí não é só em programação, aí é qualquer tipo de escrita. É bem comum o equívoco do aluno de achar que está escrevendo alguma coisa para ele. E não é assim. Nós temos que pensar sempre que nós estamos escrevendo algo para uma outra pessoa. E, preferencialmente, para uma outra pessoa que não tem o mesmo nível de conhecimento que a gente. Imagina que eu vou explicar edição de vídeo, vou explicar para alguém como que se faz para editar um vídeo de qualidade. Se eu pensar que eu vou estar explicando isso para uma pessoa que já sabe editar um vídeo de qualidade, essa minha explicação vai ter pouca utilidade. Porque se a pessoa já sabe, aquilo não vai adiantar de nada. E se eu, por essa minha suposição, eu explico essa informação de um jeito que só quem já sabe entende o que eu estou explicando, aí quem não sabe que é quem teria o interesse em ver essa explicação, não vai ver, porque não vai ser útil para ele. Então, quando a gente vai programar o computador, a gente tem que pensar do mesmo jeito. A gente tem que pensar que pode acontecer de outros programadores terem que ver o nosso código e entender o nosso código. Porque, às vezes, isso acontece. Imagina que você está trabalhando na sua empresa e você escreveu o código para algo que é do seu trabalho. Pode acontecer de você não trabalhar para sempre naquela empresa. É até o mais comum hoje em dia, você não trabalha para sempre. E quando você não estiver mais naquela empresa, a empresa pode querer que aquele programa continue rodando. E para aquele programa continuar rodando, pode ser necessário que um outro programador olhe aquele programa e ajuste alguma coisa. Se você não consegue escrever um código que outro programador consegue olhar e entender, o seu programa vai ter menos valor do que o programa criado por um programador que consegue escrever esse código de forma que qualquer programador entenda. Lógico que não é eu escrever um código de tal forma que qualquer pessoa saiba ela programar ou não entenda, porque aí não dá. A pessoa precisa ter um pouco de conhecimento de programação para entender um código de um programa. mas você tem que ser claro o suficiente no seu código para que qualquer programador com mais ou menos aquele nível de experiência que você tem ao desenvolver o código entenda o código que você está escrevendo. Por isso que nós temos dois elementos, duas grandes categorias de elementos no nosso programa. Nós temos as instruções e nós temos os comentários. No slide da nossa aula anterior eu comecei a introduzir essa ideia. As instruções elas são direcionadas a serem executadas pelo computador. É algo que eu escrevo para o computador executar. Eu estou pensando no computador naquele momento. Portanto, quando eu vou escrever uma instrução eu estou... Isso... O que eu vou escrever depende do que o computador é capaz de entender. Certo? Então qual instrução eu vou escrever eu tenho que pensar o computador vai entender isso que eu estou escrevendo e vai fazer o que eu quero que ele faça? Então esse é no momento que eu estiver escrevendo uma instrução. Quando eu estiver escrevendo comentários os comentários são direcionados a serem compreendidos pelo programador. O computador não vai executar o que está escrito no comentário. O que está escrito no comentário é só para o programador ler. E por isso o que eu vou escrever no comentário depende do que o programador é capaz de entender. Aí nisso é uma visão diferente. Não é só assim ah, o cara vai entender o português que eu escrevi. Não é só isso. É o cara vai entender o que está escrito aqui sem saber o que eu estou pensando na hora que eu escrevi. Porque às vezes a gente tem o vício de quando está escrevendo escrever baseado no que a gente está pensando. Mas a gente não escreve o que a gente está pensando. eu estou pensando ah, isso daqui vai ser feito aquilo então eu vou escrever aqui, faz isso. Mas se o cara não estiver lendo aquilo com o mesmo pensamento que você tinha na cabeça ele não vai entender o que você quis. Então a gente tem que fazer esse exercício para ser mais claro. Para ser mais descritivo na hora de escrever esses comentários. E isso acontece não é só para escrever comentário de programa é para escrever produção de texto. Certo? Então sermos detalhados na hora de escrever uma orientação escrever comentários. Porque às vezes o cara não vai entender o outro programador que não pensou mesmo o que a gente pensou ele não vai entender o que a gente escreveu se a gente não detalhar adequadamente o nosso texto no comentário no comentário do código. Um exemplo temos aqui um código não se preocupem com os detalhes do código que a gente está vendo agora. Isso daqui é só um exemplo para vocês aos pouquinhos começarem a se familiarizar com o que é um código de um programa. Então nesse código nós temos instruções e comentários. Por exemplo na linha 1 está escrito abaixo declaração das variáveis que serão usadas pelo programa. Isto esta linha a linha 1 é um comentário. Esta linha é direcionada ao programador para o programador ler e entender aquilo ali. As linhas 2 e linha 3 elas são instruções elas são voltadas ao computador. É para o computador entender que variáveis eu vou ter e qual é o tipo delas. Então eu tenho lá int na linha 2 eu tenho int número 1 número 2 multi e na linha 3 eu tenho int resultado 1 resultado 2. Então estou falando para o computador que eu vou ter essas variáveis com esses nomes e que elas vão ser inteiros vão ser números inteiros. Aí na linha 4 eu tenho uma linha em branco na linha 5 eu tenho um outro comentário que aí ele está informando que ali será a leitura dos números e do multiplicador é para eu entender o que o programa estaria fazendo nas próximas linhas. Aí eu tenho na linha 6 7 8 9 10 11 12 algumas operações que são instruções voltadas para o computador. Aí eu tenho a linha 14 que aí está escrito aqui é realizado a multiplicação e o armazenamento dos resultados nas variáveis resultado. Então eu faço a conta que eu precisava fazer no meu algoritmo e armazeno o resultado nas variáveis que são chamadas resultado 1 e resultado 2. Então a linha 14 é uma linha de comentário a linha 15 16 e 17 são linhas de instrução. Aí a linha 19 é uma linha de comentário que está falando saída do programa após realização da multiplicação. Eu já tenho o resultado que eu quero eu só vou dar a saída dos dados e na linha 20 e na linha 22 também eu estou fazendo instruções e na linha 23 é um novo comentário falando fim do programa. Então essas são as instruções e comentários nesse código. Então eu tenho que pensar quando eu estiver escrevendo um comentário eu tenho que escrever adequadamente para que o programador entenda e eu na hora que eu estiver escrevendo a instrução eu tenho que escrever adequadamente para que o programa entende o que o programa entenda depende da linguagem de programação que eu estou utilizando certo? Quando nós formos um pouquinho mais adiante na nossa disciplina nós vamos começar a aprender uma linguagem de programação aí eu vou ensinar para vocês como vocês têm que escrever para que esta linguagem de programação entenda vocês por enquanto ainda não se preocupem só daqui a uma semana que a gente vai entrar nisso temos essas duas dois tipos de linhas que podem ser escritas no programa a instrução e o comentário e é bastante recomendado que os programas tenham comentários quanto mais complexo seja o programa mais é necessário que ele tenha comentários porque quanto mais complexo é um programa mais difícil é entender o que ele está fazendo se não foi você que escreveu então mais útil é a existência de comentários e comentários bem escritos bons comentários no programa e muitas vezes o aluno se ilude falando que sim ninguém mais além de mim vai utilizar esse programa por exemplo ah eu estou aqui no primeiro período fazendo disciplina de programação um eu vou fazer o meu trabalho aqui mas eu vou escrever o professor vai ler e ninguém mais outra pessoa não vai ver isso daqui provavelmente porque é seu trabalho de faculdade você não vai passar isso para alguém não vai ter outra pessoa que vai fazer o seu trabalho de faculdade vai usar seu trabalho de faculdade para alguma coisa é verdade mas pode acontecer de o você do futuro precisar olhar o código do você do passado e por mais que pareça piadinha mas é verdade depois que você passar seis meses um ano sem olhar aquele código sem ver aquilo aí o seu o você do futuro vai olhar para aquele código o você do futuro não lembra o que o você do passado estava pensando na hora que escreveu aquele código então se não tiverem comentários minimamente decentes o você do futuro pode ter muita dificuldade para entender o que você quis dizer no código então lembrem de fazer comentários no código comentários úteis comentários decentes mesmo que seja para vocês mesmos para o você do futuro para o você do futuro não ter que desperdiçar tempo inútil entendendo o que você poderia ter acelerado com uma duas linhas de código bem escrita então escrever o comentário às vezes é bem mais necessário bem mais importante um comentário bem escrito do que uma linha de instrução bem escrita porque querendo ou não a instrução faz o programa funcionar corretamente ou errado a linha de comentário não faz o programa executar certo ou errado porque o comentário não é executado pelo programa mas ele vai fazer depois de um tempo você não entender o seu código que você fez antes então pode ser bem difícil certo então essas são as instruções e a gente falou lá no início dessa aula que a gente pode dividir a nossa estrutura do nosso programa em entrada processamento e saída nesse programa a gente pode olhar e tentar entender o que que é a entrada nesse programa o que que é o processamento e o que que é a saída então nessa tela eu destaquei em cores diferentes algumas partes diferentes do nosso programa então essa parte que está destacada em verde ela é a entrada dos dados o que que ele está fazendo aqui ele está lendo os números que ele vai utilizar para fazer as contas então ele está entrando com os dados ele está pedindo para o usuário para quem estiver executando esse programa informar para o programa quais os números que ele quer que sejam usados na conta então essa parte em verde é a entrada de dados a parte em amarelo é a parte do processamento em que ele vai pegar os dados que ele obteve na entrada e fazer o processamento fazer a conta que ele precisava fazer para resolver o problema proposto pelo algoritmo então ele vai executar essa conta para obter esse resultado nas linhas em amarelo aí a linha em cinza que é a linha 20 está a saída eu vou mostrar para o mesmo usuário que me informou os dados que eu precisava utilizar para fazer a minha conta qual é o resultado qual é o resultado que eu obtive da conta baseada naqueles dados que ele me informou então eu tenho a saída eu tenho em verde a entrada em amarelo o processamento e em cinza a saída e em vermelho lá em cima eu tenho um trecho que não é nenhum desses trechos não é nem processamento nem entrada nem saída é a descrição das variáveis isso daí é parecido seria o equivalente naquele primeiro algoritmo que eu mostrei para vocês que foi o algoritmo de receita de bolo do bolo de fubá seriam os ingredientes eu estou informando os ingredientes vocês lembram lá que naquele slide nós tínhamos as instruções embaixo o modo de preparo e em cima nós tínhamos os ingredientes aqui é parecido essa parte em vermelho são os ingredientes que eu vou precisar para o meu algoritmo e a partir da linha 5 em diante o que está escrito ali é o modo de preparo os ingredientes que eu preciso para esse algoritmo são as variáveis que eu vou utilizar eu preciso de 5 variáveis do tipo inteiro uma chamada número 1 uma chamada número 2 uma chamada multi uma chamada resultado 1 e uma chamada resultado 2 pronto esses são os ingredientes que eu preciso e os valores que essas variáveis vão receber durante a minha conta eu pego no trecho na etapa de entrada de dados do meu programa que é essa parte em verde na parte em verde eu pego o valor que vai ser o número 1 o valor que vai ser o número 2 e o valor que vai ser o multi e o resultado 1 e o resultado 2 é onde eu vou armazenar o resultado na minha conta então na etapa de processamento eu coloco os valores do meu resultado nessas duas variáveis então é isso são os ingredientes que eu vou precisar para o meu algoritmo que estão ali em vermelho é sempre assim? é sempre nessa sequência? não lembram que eu falei anteriormente para vocês que em programação dificilmente eu vou ter é sempre assim ou nunca é assim? essa é uma forma de fazer você coloca todos os ingredientes as variáveis no início faz todas as entradas de dados faz todo o processamento depois faz toda a saída mas eu posso mudar isso um pouquinho eu posso colocar alguns ingredientes no início depois botar alguns no meio lá no final botar uma parte da entrada aqui uma parte da entrada depois uma parte do processamento misturar isso daí desde que essa sequência na qual eu coloquei não atrapalhe o meu algoritmo a desempenhar a tarefa dele que o algoritmo consiga fazer a tarefa mesmo mudando essas ordens e lembrem que eu falei como que eu sei se eu posso mudar sem alterar essa ordem eu tenho que entender o problema e a solução que eu estou dando para o problema para ver se isso vai funcionar mas se tiver mais de uma forma eu posso botar tudo separadinho ou tudo junto e o resultado vai ser o mesmo beleza qual dos dois é o melhor eu prefiro aí é uma questão puramente de preferência mesmo eu prefiro que as coisas fiquem organizadas que todas as variáveis estejam no início que todas as entradas estejam juntas todo o processamento esteja junto toda a saída esteja junta mas isso é uma regra não, não é uma regra é uma preferência eu prefiro isso porque deixa o programa mais organizado você sabe onde achar as coisas caso você precise voltar no seu programa para entender o que está dando de errado nele ou para mudar alguma coisa que você fez o programa para fazer uma determinada coisa depois lá na frente você pensa eu posso pedir para ele fazer mais coisa além daqui então eu volto para fazer mais coisa naquele programa também pode acontecer então eu tenho que entender onde colocar as coisas e se tiver tudo organizado fica mais fácil de eu me achar de eu me achar no meu programa depois então ao longo da disciplina eu vou repetir bastante isso daí porque é assim não é algo rígido de que tem que ser assim ou tem que ser assado mas é algo que é útil vocês organizarem criarem a sua organização dentro do programa para vocês se entenderem se acharem melhor lá dentro então voltando a ideia do refinamento sucessivo eu vou iniciar representando o algoritmo de forma mais ampla sem muitos detalhes depois eu vou sucessivamente aumentar o nível de detalhamento do algoritmo vou reorganizar e reagrupar as instruções do algoritmo para melhorar o entendimento e eu vou finalizar o algoritmo no nível de detalhamento necessário para a criação do meu código certo então eu começo bem amplo sem detalhes refino aos pouquinhos reorganizo o regrupo quando eu tiver no nível de detalhe necessário tá bom certo então vamos fazer alguns exercícios vamos criar um algoritmo que a gente use refinamento sucessivo para escrever um algoritmo que calcule a área de um retângulo com lados medindo respectivamente 3 centímetros e 4 centímetros exatamente aquele exemplo que eu dei para vocês mais no início da aula certo então aí eu já botei aqui o que eu penso que seriam as grandes etapas do meu algoritmo seria primeiro eu obter eu ia obter as medidas necessárias depois eu vou calcular a área depois eu vou informar o resultado não é por coincidência que são três etapas exatamente entrada processamento e saída eu tenho obter as medidas necessárias que é a entrada de dados depois calcular a área que é o processamento e informar o resultado que é a saída então eu estruturei o meu algoritmo baseado naquelas três grandes etapas eu consegui fazer isso aqui e foi diretamente isso porque é um algoritmo bem simples né se fosse um algoritmo um pouco mais complexo eu teria mais etapas elas não seriam tão óbvias assim mas com o tempo vocês vão se acostumando com isso então nós temos essas três etapas certo essas três grandes etapas obter medidas necessárias calcular a área e informar o resultado agora nós vamos sucessivamente refinar detalhar cada etapa dessa pra isso ficar um um algoritmo mais detalhado então quando eu for obter as medidas necessárias eu tenho que me perguntar quais são as medidas necessárias se o meu meu algoritmo se o problema que eu quero resolver é criar um algoritmo que calcule um retângulo de lados medindo três e quatro eu já tenho as medidas já está no problema três e quatro isso faz com que eu não precise obter de alguém essas medidas porque eu já tenho eu já tenho essas medidas mas ao mesmo tempo isso limita o meu algoritmo isso faz com que o meu algoritmo só funcione só sirva pra calcular retângulos de área três por quatro se o retângulo for de uma área diferente esse algoritmo vai ser inútil certo? então eu vou ter que obter esses dados que eu já tenho vou calcular aí eu vou ter que fazer a conta aí eu tenho que entender como que eu calculo a área de um retângulo se eu não souber como calcular a área de um retângulo eu não consigo escrever esse algoritmo então primeiro eu tenho que entender como que se faz isso daqui e depois informar o resultado por isso assim eu toquei num ponto que é importante vocês entenderem bem que é quando eu vou calcular alguma coisa quando eu vou criar um programa que faz alguma coisa eu como programador eu tenho que saber como aquilo é feito senão eu não consigo falar para o programa para o computador fazer aquilo por isso que eu falei lá na aula introdutória para vocês que quando a gente programa quando a gente aprende a programar a gente muda a nossa forma de pensar porque quando a gente vai criar um programa que resolve um problema primeiro a gente tem que aprender nós mesmos aprender como resolver aquele problema então quando você programa muito você tem que aprender a resolver muitos problemas e isso acaba mudando a sua forma de pensar porque você vai exercitar a sua cabeça sobre como resolver diferentes problemas então por isso que é importante essa habilidade de programação porque nos ajuda a pensar em como resolver problemas diferentes certo? então continuando aqui nós temos que saber como que calcula a área para aprendermos para instruirmos o computador a calcular essa área então essa seria uma forma na hora que eu vou obter as medidas necessárias eu já sei as medidas aí eu posso falar a variável x vai receber 3 a variável y vai receber 4 porque já são os valores eu já tenho eles aí eu vou calcular a área a minha área vai ser a igual a x vezes y e quando eu for informar o resultado eu posso dar um print a área é e o valor de a lógico que nesse algoritmo como eu sei que os lados são 3 e 4 a minha área vai ser sempre o mesmo vai ser sempre a mesma vai ser 12 então esse algoritmo eu poderia não obter ninguém poderia não calcular a área e dar a resposta a área é 12 porque é um retângulo fixo então para um retângulo fixo a área sempre vai ser essa então eu não preciso nem calcular eu só posso imprimir o resultado percebem como esse algoritmo teria pouquíssima utilidade ele sim eu não preciso nem calcular nem fazer conta porque ele é tão fixo que ele é quase inútil por isso que nós vamos pensar num outro um outro algoritmo um pouco mais útil que é usar o refinamento sucessivo para escrever um algoritmo que calcule a área de um retângulo e agora eu não estou falando qual é o tamanho dos lados do retângulo mas aí nós temos um problema para eu calcular a área de um retângulo eu preciso saber o tamanho dos lados sim mas eu não vou precisar saber na hora de eu escrever o programa isso eu vou saber na hora que o programa for executado então eu tenho que obter essa informação em algum momento lá então nesse momento eu vou definir as mesmas etapas mais amplas é obter as medidas necessárias calcular a área e informar o resultado então quando eu for escrever esse nível de detalhamento maior do meu algoritmo eu vou falar para obter as medidas necessárias eu vou botar no x e eu vou obter uma medida e no y eu vou obter uma outra medida como que eu vou fazer isso aí sim como que eu vou fazer para obter vai depender de como eu faço isso na linguagem que eu vou utilizar certo cada linguagem vai ter a sua forma de pedir para o usuário informar os dados que você precisa para fazer a sua conta vão ser as instruções de entrada que a linguagem oferece para você isso varia de linguagem para linguagem aqui eu estou colocando dessa forma abstrata porque eu não estou escrevendo o código eu estou escrevendo um pseudo código e lembrem-se lá que a gente falou o pseudo código ele consegue abstrair alguns detalhes específicos da linguagem de programação é o que a gente está fazendo aqui quando nós formos chegar a escrever um código mesmo numa linguagem de programação aí nós vamos ter que nos preocupar com isso daqui mas por enquanto isso é o suficiente aí na hora que eu for calcular a área a área aí sim eu tenho que multiplicar x por y eu não sei agora qual é x e qual é y mas quando esse programa for executado ele vai ser executado nessa sequência aqui aí primeiro eu vou obter essa medida do usuário de quem estiver na frente do computador na hora que ele estiver executando aí ele vai informar uma medida isso vai ser armazenado em x vai informar outra medida isso vai ser armazenado em y aí quando for para calcular ele vai multiplicar seja lá o que esteja em x por seja lá o que esteja em y e eu vou ter o resultado armazenado em a aí com esse resultado eu posso imprimir a área é e o valor de a pronto meu resultado está representado mostrei o meu resultado certo então entrada processamento saída e todas as minhas etapas ali então vamos variar mais um pouquinho agora eu não quero mais criar um algoritmo que calcule a área de um retângulo eu quero criar um algoritmo que calcule a área de um círculo tá então eu mudei a figura geométrica mas o conceito é meio que o mesmo eu estou calculando a área de uma figura geométrica então essas grandes etapas que eu estou fazendo no início podem ser as mesmas não mudaram então eu vou continuar obtendo as medidas necessárias calculando a área e informar o resultado as medidas que são necessárias para calcular a área de um retângulo são diferentes das medidas necessárias para calcular a área de um círculo e o cálculo que eu faço para calcular a área de um retângulo são diferentes do cálculo que eu vou fazer para calcular a área de um círculo mas o processo amplo é o mesmo obter medidas calcular a área e informar o resultado Então, em um determinado nível de abstração, o algoritmo dos dois é idêntico. Mas quando eu detalhe um pouco mais, os algoritmos se diferenciam. E qual é esse nível? Depende do problema, depende do caso, depende da nossa abstração. Isso daí é o nosso entendimento sobre o problema. Então, no cálculo do retângulo, da área do retângulo, nós precisávamos dos dois lados. Nós precisávamos de um lado x e do lado y, desses dois valores, para calcular a área. Para calcular o círculo, a gente precisa de outros valores diferentes. Nós precisamos de π e de r, do raio, para calcular a área do círculo. Então, na hora de obter as medidas, eu vou colocar π, que é um valor fixo conhecido. Então, eu vou usar essa aproximação, 3,14159 para π. E r, eu preciso obter do usuário, porque aí depende do tamanho do meu círculo, do raio dele. Então, eu vou obter que nem eu obtive o lado no retângulo. Aí, eu vou ter esses dois valores. Aí, para calcular a área, a área de um círculo é πr². Aí, aqui eu escrevi π vezes r vezes r. Pronto. A minha conta está feita. Aí, eu vou informar o meu resultado da mesma forma que eu informei antes. Perceberam que eu mudei um detalhe no meu algoritmo? Algumas coisas mudaram, mas algumas se mantiveram a mesma? E para eu saber o que muda e o que mantém o mesmo, eu tenho que entender como é resolver o problema. Como é resolver o problema? É entender a lógica do programa. A lógica de programação. Então, último exercício para a gente entender como usar esse refinamento sucessivo na aula de hoje. Vamos utilizar o refinamento sucessivo para escrever um algoritmo que calcule a área de uma figura geométrica, seja ela círculo ou retângulo. Então, eu vou criar um algoritmo que calcula a área de qualquer uma dessas duas. Então, tem um pouquinho de complicação a mais aí. Por quê? A gente sabe que calcular a área do círculo, a conta, é diferente de calcular a área do retângulo. As medidas que eu preciso para calcular a área do círculo são diferentes das medidas que eu preciso para calcular a área do retângulo. Então, eu preciso diferenciar isso de alguma forma. Então, antes de eu começar a fazer as contas, eu preciso saber qual é a figura geométrica que eu vou estar calculando. Por isso aqui, na minha estrutura mais ampla de como vai ser o meu algoritmo, antes de obter as medidas necessárias, eu informei que eu vou ter que obter qual a figura geométrica será calculada. Se eu vou calcular a área do círculo ou do retângulo. Porque, dependendo de se for círculo ou retângulo, as medidas que eu vou obter já vão ser diferentes. Então, eu tenho que saber disso antes para isso fazer sentido. Senão, o meu algoritmo vai ficar bem estranho. Certo? Então, essa vai ser a minha estrutura agora. Obter qual figura geométrica será calculada, depois obter as medidas necessárias, calcular a área e informar o resultado. Então, essa é uma forma de estruturar. Vocês vão ver que eu coloquei duas formas aqui de fazer esse algoritmo. Então, primeiro, para obter qual figura geométrica será calculada, eu armazenei numa variável chamada f, f de figura, e obter figura, que eu iria interagir com o usuário pedindo qual figura que você quer que eu calcule. Se é círculo ou se é a área de um círculo ou a área de um retângulo. Aí, beleza, obtive em f. Aí, depois, eu vou obter as medidas necessárias. Aí, eu sei que se ele quiser calcular a área de um círculo, as medidas que eu preciso são π e r. Se for para calcular as áreas de um retângulo, as medidas que eu preciso são x e y, são dois lados do retângulo. Então, isso eu represento aqui dessa forma, quase que intuitivo. Se f é um círculo, tipo, se a figura que ele quer que eu calcule a área é um círculo, então, o π vai ser 3,14159, e o r eu vou perguntar para ele que nem eu perguntava antes, quando eu estava calculando só um círculo. Mas aí, pronto, terminei a parte se é círculo. Mas e se for retângulo? Se for retângulo, eu vou colocar x recebe o obter medida, eu vou pedir para o usuário me informar a medida do x, e vou colocar y recebe obter medida, que eu vou pedir para o usuário a medida e vou armazenar em y. Então, se for, se o f for círculo, eu acabei de obter π e r. Mas se f for um retângulo, eu acabei de obter x e y. Então, eu tenho as medidas. Então, eu terminei essa etapa de obter as medidas necessárias. Agora, é só calcular. Só que, novamente, para calcular a área de um círculo, é diferente de calcular a área de um retângulo. Então, eu vou ter que pensar de novo. Se f for um círculo, a área vai ser calculada como a área é igual a π vezes r vezes r, que é o πr². Se não for um círculo, e ele for um retângulo, se f for um retângulo, a área vai ser x vezes y. Então, ao terminar isso daqui, eu calculei a área, seja para o círculo ou seja para o retângulo. Aí, na próxima parte, que é a parte de informar o resultado, eu coloco lá. Print a área é e o valor da área. Beleza. Eu fiz. Esse algoritmo funciona. Só que eu posso reorganizar esse algoritmo. Lembra que eu coloquei lá nas etapas do refinamento sucessivo, que a gente vai aperfeiçoando, e depois a gente reorganiza e reestrutura? Nesse algoritmo aqui, eu já consigo reestruturar. Porque, olha, eu fiz essa situação de se for círculo faz uma coisa, se for retângulo faz outra, duas vezes, na hora de obter as medidas e na hora de calcular a área. Eu posso fazer isso uma vez só, só reorganizar. Aí, como que eu faço? Eu vou obter a figura, qual é a figura geométrica? Do mesmo jeito. F igual obter figura. Aí, depois, eu vou fazer meio que as duas etapas juntas, tipo de obter as medidas necessárias e calcular a área. Eu vou ver. Se for um círculo, então, eu vou precisar de π, aí eu já tenho π, e de R. Quando eu obtive R, eu já vou e calculo a área direto, porque eu já sei que, se for um círculo, eu obtenho esses e calculo a área sim. Aí, se for retângulo, terminou o círculo, ou não foi círculo, é retângulo, eu vou obter uma medida no X, outra medida no Y, e a área vai ser calculada multiplicando um com o outro. Pronto. Então, eu reorganizei o meu código, reorganizei o meu algoritmo. E percebe que ele ficou menorzinho, ficou mais enxuto? Se ele ficou menor e dá para entender do mesmo jeito, então, ele fica mais fácil, ele fica mais eficiente, ele fica mais fácil de um outro programador entender. Ele não fica tão grande desnecessariamente, quanto maior o código, mais fácil a gente se confundir, se perder. Então, assim, essa pequena reorganização melhora o nosso código um pouquinho. Então, por isso que tem aquela etapa de eu reorganizar o meu código quando eu já refinei ele um pouquinho mais. Beleza? Então, esses são os exercícios, exemplos, para a gente finalizar esses conceitos dessa aula. Eu vou colocar para vocês uma atividade para vocês fazerem o refinamento sucessivo de algum algoritmo lá na nossa sala virtual. Para vocês praticarem isso um pouquinho também. Certo? E na nossa próxima aula, eu pretendo que seja uma aula síncrona para eu começar a conversar com vocês e começar a perceber se vocês estão entendendo isso, se estão acompanhando e dependendo, eu faço alguns exercícios junto com vocês lá para eu perceber se vocês, de fato, estão aprendendo. Beleza? então, por enquanto, é isso. Olhem lá para ver se tem para ver as atividades que vocês têm para fazer e assistam às aulas e vejam lá quando eu for lançar uma aula síncrona, eu vou mandar um aviso para vocês avisando o dia e a hora da aula síncrona. Tudo bem? Então, por enquanto, é só. Até mais!